o salve salve galera seja bem-vindo ao nosso canal que eles calan games que não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores olá meus amigos hoje é dia de acompanhar um dos maiores clássicos do brasil são duas equipes que se enfrentam a quase 90 anos inclusive em decisões de torneios brasileiros e até sul-americanos não é à toa que o clássico é conhecido como majestoso é claro que estamos falando de corinthians e são paulo dois clubes de enorme tradição com duas das maiores torcidas do país é promessa de grande jogo de muita disputa entre as duas equipes um dos mais conhecidos estádios do planeta o sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso para a maioria das pessoas este jogo não vale nada mas vai falar isso lá para as torcidas rivais pode até ser amistoso mas na boa não existe amistoso em clássico como diz o presidente né do clube quem é do outro é um verdadeiro campeonato à parte e é mesmo é um campeonato e por isso o jogo fica muito mais interessante e com praticamente nenhuma cara de amistoso todos à frente já colocou o motociciano do clube quem é do outro que não tem um grande jogo e é uma oportunidade de fazer a trilha do clube quem é do outro grama de amistoso do clube do clube o clube do clube do clube do clube Gil Procurou alguém ali na... Luan Gol Corinthians 1 a 0 Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar Ele fez a palma O juiz está certo O São Paulo está abrindo bastante E jogaram-se pelas pontas Pois é, eu já tinha até notado isso Mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil Não é abrir um jogo, não é? Aqui está marcando bem E abre um jogo tentando uma coisa para o próximo Gabriel No ano Recebeu o passe A posição é boa A batida Boa defesa O Leirão salvou os companheiros de defesa Que gobearam o lance Chega a batida do goleiro Aí não, tem que jogar lá para frente Arboleda O time não perdeu a chance Fez 1 a 0 Está tentando abrir espaço pela direita Foi bem no lance Foi bem no lance Fez o corte Ruanfran Arboleda Arboleda Faltam 15 minutos para o intervalo Luciano Estava bem ali Tomou a bola Gio Matheus Vital Luan Vai tentar chegar a linha de fundo Jogou a bola lá para frente Alves Ruanfran Luanfran Desarmou o adversário E saiu com ela Meteu a bola para frente Bola enfiada pelo meio da defesa Brenner Deslinda a metida de bola O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa Depois de uma bela bola enfiada Brenner Perdeu o equilíbrio e a jogada Luan Me pareceu falta ali O juiz marcou Brenner Ruanfran Chegou junto e conseguiu roubar a bola Ruanfran Eles já recuperaram a bola de novo Bola para fora Ruanfran Luciano Apinta o árbitro Fim da primeira etapa O time também está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito Para o segundo tempo Somente um gol no primeiro tempo Vitória magrinha A bola já está rolando de novo O Corinthians vai para o segundo tempo Com um gol de vantagem O juiz está marcando a falta Alves Arboleda O chute saiu fraquinho demais Juanfran Juanfran O goleirão mandou lá para frente Estava na cara que a jogada não ia dar em nada O assistente O assistente já apontou ali Posição avançada Impedimento Já recuperaram a bola Vão tentar de novo Pablo Recebeu em boa posição Acabaram perdendo a chance Porque demoraram demais para finalizar Pegou para o goleiro Mandou lá para o ataque Bola enfiada entre a marcação Chocou Entrou É gol É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola Ele está ali fazendo o gol O jogo vai ficar ainda mais emocionante Depois desse empate Vem o passe Everaldo Mandou a bola para a área Conseguiu tirar a bola dali A batida para o gol Opa Que presente para o adversário Gabriel Estava bem colocado Cortou a bola Luan Mandou um balão lá para frente Alves Meteu um bico nela Lá para frente Gabriel A metida de bola Emendou Defesaça do goleiro O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Do jeito que deu Ele rebateu Vai arriscar daí Perdeu Milton Eu não teria chutado daí E ele também não deveria ter tentado Foi falta Nenhuma dúvida Tomou um tranco ali Perdeu a bola Opa Foi uma volta claríssima Subiu a bandeira Impendimento Estão jogando bem Estão pressionando Jogando para frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol Né meu Reinaldo Reinaldo Alves, o empate dele em permanecer no placar. É, Milton, parece que hoje a torcida só vai poder comemorar quando acabar o jogo. Pablo! Opa, que beleza, hein? Perdeu! O placar deve ter deixado o cara tenso. É um lance pra ele perder. E a bola chegou nele! Hum, Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Juanfran! É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Chegou de cabeça! O cruzamento foi bom, mas a conclusão... Que beleza! Eu sei que não é fácil receber essa bola cruzada lá de trás. O atacante tem mérito, inegavelmente, por não ter conseguido finalizar. Mas pra um profissional dava pra ter finalizado melhor, né? Alves... Arboleda... Tietê... Metida de bola ali pro companheiro! E ele consegue o desarme! Pablo! Gol! Que golaço! Gol! Que golaço! Ele teve muita tranquilidade. Chegou pesado e fez falta. Valves... São os últimos momentos da partida. Reinaldo... Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando! Aí ele pesou! A Dar... O que vai fazer? A Dar...